Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este Pava Responde. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, porque nossa família chegou a casa dos 50 mil entes. E eu devo isso a vocês, pra mim é algo maravilhoso. Eu fico muito feliz por vocês poderem encontrar aqui todos os dias um conteúdo que vocês gostem, que lhes façam bem, que façam em que seja você se sentir um pouco melhor e a gente comungar as nossas experiências, as nossas percepções sobre a vida e o universo. Então eu fico muito feliz com a sua presença. Bom, vamos começar então o Pava Responde, é o quadro que eu respondo as perguntas de vocês, deixadas nos comentários aqui deste vídeo, responderei ou tentarei responder na semana que vem. Bom, vamos começar então. Eu selecionei uma pergunta do Instagram do canal e diz Boa noite Pava, me responda uma questão. Eu fiz um colar com a pedra turmalina negra e uma amiga falou que usar pedras de cores negras para cima da cintura faz mal. Você poderia me dar sua opinião sobre este assunto? Ok, irei dar minha opinião. A pedra, a turmalina negra, ela é magnífica para neutralizar energias negativas. Ela é uma super pedra da proteção e ela neutraliza essas energias negativas em uma faixa de 50 centímetros de distância, dependendo, é claro, do tamanho. Mas em média, né? Eu digo uma do tamanho do minguinho. Então ela capta a energia da atmosfera e emite íons que purificam o ambiente ao redor dela. E como ela é uma pedra ligada ao chakra básico, né? Ela é uma pedra que proporciona vitalidade, ela dá ânimo, uma vitalidade física mesmo, né? Ela fortalece o sistema imunológico e também combate a depressão, o estresse e auxilia na circulação sanguínea. Ela pode ser utilizada como... é uma das poucas pedras que podem ser utilizadas como colar ou joias, né? Mas o ideal mesmo é carregá-la no bolso, porque o chakra que ela ressona mesmo é o chakra básico. Se você utilizar ela em outros chakras, não que ela será prejudicial, ela não será prejudicial. Porém, ela não terá um efeito no organismo tão bom quanto ser utilizada próximo, né? Do chakra básico, que é o qual ela tem uma afinidade energética melhor. Virá proporcionar esses benefícios que a gente falou aqui. Não tem problema usá-la para cima da cintura, mas ela traz mais benefícios próximo, quanto mais próximo do chakra básico, melhor. Mas não junto ao chakra básico. A área de eficiência dela é de 50 a 20 centímetros. E ela deve também, como todas as pedras, serem energizadas. Porém, ela como troca íons com a atmosfera, ela precisa de uma energização menor. Ela energiza-se muito mais rápido, ou seja, meia hora em contato com a natureza, com o sol, ela já é reenergizada. E para remover as energias que possam ter ficado nela, porque ela absorve as energias negativas e as transmutas nela e reequilibra, então você pode limpá-las antes de energizá-las no sal grosso, assim como com qualquer cristal. Mas é claro, a gente fala aqui que o melhor para a energia negativa é nós não nos sintonizarmos com elas, né? Nós não darmos brechas para essas sintonias. Alguém me disse nos comentários que os inscritos deste canal são pessoas muito inteligentes, e eu concordo plenamente com isso. E a Jéssica Rocha falou Ah, que bela pergunta, não é verdade? Garanto que é um questionamento de muita gente. Se Deus é perfeito, por que ele já não criou logo de uma vez tudo perfeito, direitinho, não precisava nem existir tanta coisa que acontece neste planeta, né? Por que será? Bom, a gente, em essência, nós somos perfeitos. Porque é aquela velha frase que eu sempre digo, Tudo já está, mas nós vamos tomando consciência pouco a pouco. Aqui na Terra nós temos a finalidade de aprender a utilizar a ferramenta da mente, que é a ferramenta que cria a realidade. O universo em si, como nós falamos ontem na meditação mundial, o universo estabeleceu parâmetros de forma que ele normaliza as condutas nele feitas. E então o universo, para se auto-organizar, ele estabeleceu leis para todas as criaturas e seres, que se estes seres andam de acordo com estas normas, leis e princípios fundamentais do universo, eles vão ter uma vida plena, boa e serão felizes. Ele estabeleceu leis justas. A prova disso é o feedback, que é a reação da ação que nós fazemos. Mostrando que aquilo que a gente faz, a gente colhe. De forma que, se agirmos diferente do amor, ou se formos diferentes da lei estabelecida pelo universo, nós iremos criar sofrimento e iremos criar o mal. Então, o mal no mundo, ele tem a origem aonde? No homem, o homem criou o mal que existe no mundo, por não interagir com o vácuo, com o universo, de acordo com os princípios deste universo. Então, o ser humano experimenta tudo isso que ele vê aqui na Terra. Porém, Deus criou o homem com uma certa liberdade para que faça o seu caminho, a sua realidade. Ele não impôs nada que não fosse para o próprio bem do ser. Ninguém pode acusar, senão a si próprio, das coisas que estão acontecendo na sua vida. E pensem comigo, a gente não poderia ser inocente no mau sentido da palavra? Como nós seríamos conscientes e teríamos consciência de todos os lugares aos quais nossos passos podem nos levar? Como nós teríamos consciência do que o nosso poder em desequilíbrio pode causar, pode criar? Percebe que a perfeição inclui nós sabermos isto? E um dos frutos da árvore da vida é a liberdade. Para mim, acho que é um dos mais preciosos frutos da árvore da vida. Se, de cara, Deus tivesse já nos criado perfeito, talvez nós não tivéssemos mérito sobre isto. Talvez nós não conseguíssemos aproveitar os benefícios da perfeição. Não seríamos nós os construtores da realidade, onde estaria também o merecimento. E a gente, mais cedo ou mais tarde, iria cometer erros e delitos, porque deles são necessários e dali que saem os aprendizados. Por isso, eu acredito que faça parte da perfeição do nosso ser ter consciência destas coisas que são contrárias a isto. E como eu disse, tudo já está. Nós vamos tomando consciência pouco a pouco. Nós estamos tomando consciência destas partes de nós. De onde nossos passos podem levar, sem desequilíbrio, o que a mente pode gerar, e tomando consciência de como é interagir com o campo que estamos, com o universo que estamos. Porque a gente sabe que a gente só acredita na verdade nossa, na nossa verdade. E até que isso seja verdade para mim, seja verdade para ti, não vai ser algo pronto que vai te dizer. É você que tem que descobrir as verdades, para que aquilo realmente seja verdade para ti. Senão, sempre haverá dúvida. Ou você pode não acreditar nisso, não acreditar naquilo, e terá que experimentar, terá que experienciar e vivenciar tudo isto. A informação na consciência é ampliada lentamente, através de muitas vidas, para transformar a ignorância dos seus filhos em sabedoria. Um processo que converte espíritos inocentes em seres experientes, que entendem a razão da sua existência. As suas verdades constroem a sua realidade. E só você pode verificar as verdades e dizer para ti mesmo o que é verdade. Ninguém pode fazer isso. Por isso, todas as verdades precisam ser verificadas. Além do mais, tudo tem função no universo. Uma empresa, digamos assim, não é feita só por chefes. Ela tem diversos cargos para diversos tipos de função no universo. Então, eu acredito que nós estamos tomando consciência de não ter consciência. Acredito que um ser perfeito conhece todas as suas potencialidades. Tanto que ele pode fazer de criativo, quanto de destrutivo. E para assim, achar o equilíbrio nisso tudo. Até perceber que ele será completo e feliz o dia que ele interagir de acordo com os princípios do amor. Porque assim, ele gera o melhor feedback para ele e para a sociedade. Qual é o mundo que ele irá criar? O universo em si já mostra os seus princípios na sua própria dinâmica. Mas é bom lembrar aqui que Deus não quer que a gente seja perfeito. Ele quer apenas que sejamos felizes. Será que é pedir muito? O que você acha sobre isso? Deixe nos comentários, tá bom? A próxima pergunta é da Pepa Lopes. Adorei a mandala. Obrigada. Gostaria de saber como disponho dos ingredientes do prato uma vez findo o período. Ela se referiu a mandala que a mãe do Hélio ensinou a fazer. A mandala da prosperidade. Que tem um período de sete dias que ela fica emanando energia. E depois desses sete dias, ela queria saber o que eu faço com os ingredientes que foram utilizados na mandala. Aliás, eu vou deixar a recomendação do vídeo da mandala aqui em cima. E os ingredientes você pode colocar na natureza, no pátio, na grama, embaixo de uma árvore. Não tem problema. Descarte os descarte tranquilamente. Dê preferência na natureza, na terra. Tá bom? A próxima pergunta é da Gabi Andrade. Olá, Pava. Gostaria de saber o que acontece com a consciência de uma pessoa que fica em coma por muitos anos. Ela sai do corpo como em uma projeção astral ou adormece junto ao corpo? Bem, ela fica próxima ao corpo e ela é praticamente igual como se ela estivesse nos sonhos. Tanto que quando ela retorna, ela não tem a consciência do que fez. É simplesmente como forma de sonhos. Porém, quando ela está próxima ao corpo, ela entende e compreende tudo o que é falado ao redor. Se você conversar com uma pessoa nesse estado, ela irá entender. Pode ser que ela não lembre depois. Mas o espírito dela irá saber do que você falou. Ela não desprende do corpo. Ela fica ainda presa ao corpo. Porém, da mesma forma quando a gente dorme. O espírito tem uma liberdade parcial. Fica conectado ao corpo para que o corpo não morra. Porém, o espírito vai para os planos astrais. Onde lá, ele pode fazer diversas coisas. Tanto a vida cotidiana que ele faria numa noite de sono comum. Quanto a aprender coisas. Ver coisas do passado. Aprender com guias e mentores. E até mesmo ir para áreas mais pesadas. Isso vai depender da vibração dele. Isso também pode estar ligado a quitar energias. Ou seja, a pessoa precisava ficar naquele estado por um tempo. Para que certas energias fossem recompensadas. Porém, o espírito, neste momento, ele não está em sofrimento. Ele está com uma liberdade parcial. Da mesma forma que quando se dorme. E o nível de consciência dele pode variar. Pode escalar para mais ou para menos. Dependendo do momento e dependendo da perturbação que o corpo dele aqui na matéria recebe ou não. A próxima pergunta é do Fir Nicol. Olá, Pava. É verdade que votos de pobreza feitos na vida anterior podem influenciar na vida atual? Se é verdade, como faz para quebrar estes votos? Obrigado. É verdade. A gente, muitas vezes, se compromete com diversas coisas em vários momentos de nossa existência. Como a fazer tais coisas, a juramentos que fizemos, promessas que fizemos. E isso continua atuando durante, não mesmo só nesta vida, mas lá, continua seguindo a gente. Não teria diferença desencarnar ou não, porque é uma questão do espírito. E a constelação mostra bastante isso. Inclusive, lá, muitas vezes, se desfazem pactos de promessas e juramentos feitos em outras vidas. Que muitas vezes nós não nos lembramos. Porém, no nosso subconsciente, aquilo lá é algo importante. Porque eles acabam formando aquelas nossas crenças internas, lá no corpo anímico. E, como resolver isto? Você precisa dar comandos mentais. Você precisa, mentalmente, de forma consciente, dizer que está se libertando de todas estas promessas, juras. Está quebrando elas, está desfazendo estas juras. E dá o comando mental contrário. Agora, eu vou fazer tal e tal coisa. Agora é assim, assim, assado. Faça uma grande meditação, onde você se liberte de todas as promessas. E você nem precisa saber exatamente as coisas que você prometeu. Apenas faça uma profunda meditação, onde você, mentalmente, com a sua intenção, se liberta de todas as promessas, de todas as crenças limitantes feitas no passado. Elas vão vir à tona, você vai começar a perceber onde elas estão no seu dia a dia. E você terá a oportunidade de identificar e de ordenar. A nossa mente trabalha com ordenar. A gente tem que pensar no nosso mundo anímico como um animal. Porque muitos chamam do nosso lado animal, né? O animal, o que acontece? Ele vai fazer as necessidades dele fora da caixinha. É um animal doméstico, certo? E a gente diz pra ele, não faça fora da caixinha, né? Ele não vai entender, vai fazer fora da caixinha. A gente fala pra ele, não faça fora. Fala mais rígido, né? Não faça fora. Porque muitos animais só entendem assim, né? O que a gente quer dizer. Então ele vai fazendo a caixinha. Mas daqui a pouco ele já faz fora de novo, né? Então a gente tem que ser várias vezes rigoroso com ele. Falando claro. Vai lá e coloca ele em cima da caixinha. Quando ele faz cocô fora. E daí ele vai aprendendo. E com o tempo ele só vai fazer cocô na caixinha. Não vai nem querer fazer fora. É mais ou menos assim. A gente tem que acostumar o nosso lado anímico. E ele obedece através de ordens precisas. Até que ele acostume. E a gente não precisa mais comandá-lo. Tá bom? Bom pessoal. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos no canal. A nossa família de 50 mil pessoas inscritas. Eu fico realmente muito feliz de poder fazer um conteúdo bom. Que vocês gostem de assistir. E eu espero sempre melhorar. Eu agradeço muito a presença de vocês. Deixem nos comentários deste vídeo. Perguntas para o próximo. Se você gostou, dê o like para que eu saiba. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço a todos. E até mais. Tchau. 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 Tchau.